Olá pessoal, meu nome é João Serafini e a gente vai falar um pouquinho hoje do marketing digital a respeito da sua essência. Pessoal, marketing digital, todo mundo sabe, envolve redes sociais, envolve sites, envolve blogs, vídeos e outros elementos. Mas é só isso? É concentrado apenas nisso? É claro que não. A gente vai falar brevemente hoje de algo que é pra você pensar. O marketing digital não é apenas uma forma de você vender, é uma ciência, é uma arte, é uma forma de você trabalhar com dados reais e uma forma de você trabalhar o emocional das pessoas. Eu vou fazer algumas perguntas e você aí pense como que você vai respondê-las a si mesmo. Vamos lá? A primeira pergunta é, se você fez o e-mail marketing alguma vez na sua empresa ou conhece alguém que fez, você saberia dizer quantas dessas pessoas que receberam o e-mail, leram ou abriram a mensagem que você mandou? Outra coisa importante, quando você tem um blog, você tem noção do tempo que as pessoas ficam no site navegando? Você sabe quanto tempo que as pessoas demoram pra sair do site? O que a gente chama de taxa de rejeição? Você saberia dizer, por exemplo, por quais páginas que é as pessoas que te visitam navegaram? Eu tô perguntando isso pra você pensar um pouco, porque todo marketing digital, que é tão salutar hoje, ele tem essa possibilidade de nos dar dados reais. Você consegue tabular isso tudo muito bem e você consegue, com esses dados, fazer toda uma análise comportamental do seu cliente e desenvolver estratégias que possam fazer com que você esteja mais esperto e mais atraente pro seu público. Então, o seu grande desafio hoje não é só fazer um post legal, fazer um vídeo legal, um post legal. Mas o maior desafio é você conectar tudo isso de uma forma interessante com o público, que ele possa estar engajado com você. Então, pessoal, eu deixo essa dica pra você, pra você pensar um pouco mais profundamente, porque o marketing digital que hoje em dia nos dá muitos dados que podem nos fazer ir muito mais a fundo do que meramente um post de um vídeo. Então, pensem nisso e a gente vai soltando alguns vídeos no decorrer aí da semana, explicando um pouco mais profundamente, teoricamente também, o que você pode fazer pra você ser mais atrativo, promovendo mais engajamento à sua marca. Até logo, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho